Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal, se tu ainda não é inscrito, mano. E mais uma vez, Leleu Lanches, mano, aqui de canoas me mandou, são três, mano, na moral, o cara me mandou três lanches sensacionais. Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, vamos abrir bonitamente. Coisa que eu gosto de dizer, galera, veio muito bem embalado, veio rapidinho e bem embalado. Olha só, eu vou mostrar pra vocês. Ah, olha aqui que legal, veio guardar napinho, mano. Isso é muito da hora. Leleu, mano, Leleu Lanches. Pra vocês aqui, ó, de canoas, mano. Leleu Lanches, bonitinho. Esse é o Big Hot Dog com batata mais queijo gratinado, mano. É diferente o negócio, batata e queijo gratinado. Deixa eu botar aqui, ó, a folhinha e eu vou falar. Mano, pera aí, eu quero fazer o bagulho direito aqui, né, eu tô rasgando tudo. Mano, veio um batom... Galera, olha que demais, mano, veio um batonzinho. Eu já contei pra vocês, mano, um dos chocolates favoritos é o batom, mano. Caraca, mano. Sem querer ele acertou. Vamos lá, esse aqui, mano, é um Big Hot Dog com Doritos, mano. Esse aqui é o diferencial, mano. Esse do Leleu Lanches eu quero provar, mano. Mano, é tipo um cachorro quente com Doritos, mano. É muito da hora. Vamos abrir aqui bonitamente. Mais um papelzinho, mano, pra gente se lambuzar. E esse é o tradicional. O legal é que ele mandou os dois diferentão e o tradicional, mano. Já segue eles aí no Instagram, mano, na moral. Eu vou... Eu não sei qual que eu vou experimentar primeiro, na moral, galera, na moral. O cara me mandou três aqui, ó. Obviamente, obviamente eu não vou comer os três. Eu vou comer e vou dividir com os meus avós ali, né, mano. Porque eu tô gordo, mano. Eu tô gordo, mano. Eu tinha até parado de fazer esse quadro. Mas eu voltei, porque eu tô malhando. Aqui, ó. Ó o Mookie, ó o Mookie. Tá, isso foi desnecessário, mas beleza. Vamos começar com o de Doritos, mano. Eu tô muito curioso, mano. Você... Vou fazer um unboxing daquele jeito, né? Com unboxing do jeito que a gente gosta, ó. A gente abre aqui, ó, bonitamente. A gente bota aqui embaixo. E olha só, mano. Olha só. Surprise, motherfucker. Mano do céu. Gente, é Doritos. Mano, é Doritos, cara. Olha aqui. Mano. Na moral, galera. Doritos, gente. É Doritos, mano. Tô comendo aqui. Deleu. Eu nunca tinha visto isso, mano. Na moral, eu tava muito curioso. O título desse vídeo vai ser Eu provei o cachorro quente de Doritos, mano. Esse vai ser o título. Ah, Doritos é muito bom, velho. Eu gosto de Doritos. Vamos ver agora o Big Hot Dog Com batata e queijo gratinado, mano. Gente. Gente, olha pra mim. Olha pra mim. Eu sei que eu tô fazendo uns bagulhos aqui. Mas olha isso, mano. Vocês vão ver primeiro que eu. Leleu o lanche, mais uma vez. Obrigado. E... Ah, o mistério. Mano do céu. Olha isso, gente. Na moralzinha. Cara, eu vou roubar uma batata, mano. Eu vou... Vou roubar uma batata. Olha aqui, ó. Ó. Não, na moral, gente. Eu não sei o que dizer, mano. E pra finalizar, a gente vai abrir o tradicional, né, mano. O tradicional não pode ficar de fora, porque eu gosto de um bom tradicional também. Não sei vocês. Então vamos fazer o mesmo esquema. A gente abre aqui, ó. Bonitamente. E o tradicional, mano. Cheio de queijo. Gente, o cheiro tá maravilhoso, mano. Na moral, meu cabelo tá rebelde. Olha meu cabelo rebelde. Galera, provavelmente vai ter fotinho no Instagram desses três lindos e maravilhosos aqui que eu tô morrendo de vontade de degustar. Então confere no Instagram aí. Arroba Rafa Nunes vai tá aparecendo aqui embaixo. Vai ter o Instagram e o WhatsApp também de atendimento do Leleu Lanches, mano. Gente, na moral, dá uma chance. Mano, peçam, mano. Eu vou provar aqui ainda. Dá meu feedback. Mas o que eu posso dizer primeiro é que eu adorei, mano. Veio embaladinho. Veio com os guardanapos. Veio até com o bombom, mano. Olha que da hora, mano. Eu amo o bombom. Já ganhou 100 pontos pra grifinória aí, mano. E, enfim. Vamos cortar e eu já vou fazer o sacrifício. Vou trazer um prato bonitamente, né? Então, cortou! Galera. Peraí. Vou botar a luz no meu rosto. Galera, eu peguei aqui o prato, mano. Eu nem sei. Eu peguei aqui talher também, ó. Peraí. Basicamente apareceu nos talher aqui. Eu não sei, na moral, o que eu vou experimentar primeiro. Eu vou de, sei lá, mano. Eu acho que eu vou de batata... Esse aqui, ó. Que é o famoso Big Hot Dog com batata e queijo gratinado, mano. Enfim. Vamos começar. Eu vou botar aqui, ó, embaixo. Bonitamente. Isso aqui pra não atrapalhar visualmente. Vamos provar aqui no pratinho, mano. Vamos pegar aqui, ó. Pra vocês verem bonitamente, mano. Nossa, gente. Na moral, isso aqui não é de Deus, mano. É uma coisa, assim, ó. Absurdamente linda. Olha isso aqui. Não, olhem isso daqui, mano. Cara, não tem, mano. Vocês não têm noção. Vamos aqui, ó, provar. Primeiramente, eu vou cortar na metade. Vocês estão vendo aqui, ó. Olhem isso daqui. Ah, Rafael, tu vai comer desigarfe e faca, mano? Isso é coisa de fresco? Não, mano. Eu vou comer... Eu vou deixar um guardanapo aqui já, porque eu tô vendo que eu vou fazer cacaca, mano. Como eu gosto de fazer, mano. Olhem isso. Na moral, as batatas aqui... Vamos lá tentar pegar tudo, mano. Na moral, gente. É muito bom. Meu Deus do céu. Nossa, até cansei de comer. Galera, esse aqui da batata com queijo gratinado em cima é sensacional, mano. Na moral, eu não esperava. Quer dizer, óbvio que eu esperava. Na moral, eu esperava que ia ser bom, mas eu não esperava que ia ser sensacional assim. Aprovado, mano. Peçam isso aqui, gente. Na moral, que delícia. Então, vamos pro outro, mano. Já tô lambuzado, vamos trocar o prato e é isso aí. Galera, agora a gente vai pro de Doritos, mano. Olha só o de Doritos. Na moralzinha, o negócio é absurdo, mano. Eu vou tentar aqui... Tentar não, né? Vamos botar aqui pro prato. Eu não peguei outro prato, tá, gente? Só botei o outro aqui e tá de geixe. Vamos lá. Vamos partir ao meio de Doritos aqui, ó. E vamos dar uma aberta... Nossa Senhora! Mano do céu! Gente, esse é o de Doritos, mano. Caraca, olha isso. Mas vamos botar bastante Doritos aqui, ó. A mordida com Doritos, mano. Vamos lá. Saúde, gente. Eu sei, desculpa. Eu tô fazendo vocês passarem mal. Vamos provar se com Doritos é bom. Cachorro quente com Doritos, mano. Vocês já comeram? Comenta aí embaixo e deixa o like, né, mano? Vamos lá. O outro era sensacional. Vamos ver se esse é bom. Hum, mano. Hum. Galera, é um melhor que o outro, mano. Olha. Caraca, mano. De Doritos sensacional. Eu já vou dar meu feedback final, mas a gente vai provar o tradicional, mano. Porque o tradicional é o tradicional, mano. Não podia faltar o cara aregaçô, mano. Mais uma vez, eu botei o metade. Eu só cortei. Eu comi metade, mano. Eu confesso. Comi metade de um, metade de outro. Eu vou comer metade desse aqui. Outra metade eu vou dar para os meus avós ali, mano. Se eles quiserem, né, mano. Se não, a gente come também. A gente vai botar aqui bonitamente. Espera aí. Ai, meu Deus. Vamos botar aqui bonitamente. Olhem isso, mano. Olha o tamanho deste monstro. Olha isso, mano. Eu vou cortar na metade aqui. Cara, é meio difícil cortar na metade, mano. Olha o tamanho disso. Olha, olha isso, mano. Eu vou pegar aqui, ó. Seio de queijo. Seio de queijo. Olha aí, ó. Meu Deus. Tá caindo tudo. Olha isso. Hum. Que delícia, mano. Mano, na moral. Ai, galera. Feedback final, mano. Vamos lá. Vamos começar com o último, mano. Vamos começar com o último. Eu tô todo sujo aqui. Eu aproveitei, mano. Espera aí. Vamos começar com o último, que é o tradicional. Esse aqui, mano. Olha o que sobrou. Eu comi realmente metade. Vamos lá. Tradicional. Quantos pontos eu dou pra essa belezinha, mano? Não é nem ponto. Eu não sei que eu tô falando de ponto. Mas vamos lá. Gente, é muito bom esse aqui. O tradicional. Ah, eu não gosto de coisas novas. O tradicional é o tradicional, mano. É sensacional. Ninguém vai falar que não gostou, mano. Nossa, veio muito rechado, gente. Isso, assim, ó. Ponto positivo. Todos vieram muito bem recheado, beleza? Isso não tenho que reclamar. E ainda tem a opção de botar mais salsicha ainda. Tipo, caracoles. Enfim. Eu vou agora com um... Esse aqui, mano. Na moral. Eu gostei do de Doritos e do batata com queijo, mano. Mas eu ainda fico com batata com queijo. Sobrou isso aqui do batata com queijo, mano. Metadezinha. Talvez eu tenha abusado e comido um pouquinho mais a metade. Mas sobrou metade, beleza? E o que que eu tenho pra dizer desse aqui? Cara, eu amo batata e eu amo queijo, mano. Então, até sobrou aqui, ó. Pera aí. É muito boa a batata, mano. Enfim, galera. Cara, batata com queijo, assim, ó. É de todos que eu provei, assim. Que é diferente. Eu curti a fusaço, mano. A batata, nossa, grelhadinha com queijo. Se eu não me engano, faz maçarico. Que dá um gostinho sensacional, mano. Essa aqui foi a que eu mais comi, inclusive. Também foi a primeira, né? Nossa, já me... Enfim, sensacional. Não tem o que falar, mano. Muito bom. E vamos pra de Dori. Mano, essa aqui é diferente. Mano, essa aqui eu nunca tinha comido cachorro quente de Doritos na minha vida. Deixa eu tampar aqui. É, eu acho que é a primeira vez na vida que eu comi esse aqui. Não, esse aqui, gente. Vamos conversar sobre esse aqui. Lembrando, todos vieram muito bem recheados. Ponto positivo. Galera, o sabor desse aqui é muito bom, mano. Esse Doritos aqui é muito bom. Me estudaram com cachorro quente, fica muito bom. Muito bom mesmo. Não tô falando... Ah, mas tá ganhando pra fora. Mano, na verdade não. Ele falou que ia me mandar e esperou que eu gostasse. E eu tô dando meu feedback aqui no Delibrizano. O único ponto... Negativo. Na verdade não é ponto positivo, é negativo. Eu cortei eles no meio, gente. Agora que eu me liguei. Então, caiu tudo pra fora. Mas, tipo, de todos, esse foi o que mais se desmontou. Talvez porque tem Doritos em cima, então caiu Doritos. Mas, enfim... O único ponto negativo que eu ia falar ia ser isso, mano. Vem tanta coisa que chega a transbordar. Não sei se isso é negativo, né? Mas, enfim... Eu também cortei no meio, então fui meio idiota, né? Mas é muito bom. Na moralzinha mesmo. E eu amo Doritos, então... Enfim, galera. Esse foi o provando do Delibriz. Eu vou dar meu feedback. Os lanches do Leleu... Lanches... Vem... Eu tô comendo Doritos, pera aí. Agora sim, galera. Os lanches do Leleu, mano. Vem muito, muito recheado. Então vocês não vão se arrepender. Porque mata a fome, mano. Eu comi metade de cada um aqui. No último eu já tava explodindo, tá ligado? Mas realmente é muito bom, mano. Meu favorito, eu acho que eu ficaria com... O batata com queijo gratinado. O segundo Doritos. E o terceiro tradicional, mano. É que também o Doritos é um pouco mais forte, né, gente? Então dá aquela pesada, assim. E o tradicional, como eu já falei, mano. É tradicional. É bom mesmo. Mas, assim, ó. O gratinado, mano. Me surpreendeu. O de Doritos também me surpreendeu muito, mano. Muito. Tipo, eu pensei que eu nunca ia comer isso na minha vida. Doritos com cachorro-quente. Eu fico imaginando o cara que inventou isso, né, Léo? O cara tava ali com cachorro-quente. Oh, meu Deus, né? Alguém deixou cair o Doritos. Ou ele experimentou com Doritos. E oh my God. Vou criar o cachorro-quente de Doritos. E deu certo. Enfim, galera. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado, Léo Lanches, por ter enviado essas delícias aqui. Que agora eu vou compartilhar com meus avós. E era isso, mano. Qualquer coisa eu fico à disposição aí. Espero que tenham gostado desse review. Bem louco que eu faço, né? E era isso. Então deixa o like. Valeu. Falou. E até o próximo Provando Deliveries.